Você com certeza é uma pessoa que assiste muitos filmes, muitos vídeos aqui na internet e você já deve ter visto algum efeito, alguma técnica super legal, mas que você não tem a menor ideia de como essa técnica se chama. Aí fica difícil, né? Não dá nem pra procurar um tutorial de como fazer essa técnica e tal. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, pra te ajudar a descobrir o nome de algumas técnicas e efeitos que estão na moda ou que tá em vídeos e filmes famosos, pra que você possa pesquisar e aprender a realizar esses efeitos também. Se quer um vídeo de utilidade pública, por isso você precisa compartilhar com seus amigos que são do audiovisual também. Então dá uma olhadinha e veja se você sabe o nome de todos esses efeitos que eu vou te mostrar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí? Você sabia o nome de todos os efeitos que eu te mostrei nesse vídeo? Me conta aí nos comentários qual efeito que você mais gostou. De repente, se bastante gente pedir, eu posso até fazer um tutorial desse efeito e tudo mais. Mas claro, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no Brainstorm pra não perder mais vídeos como esse. Aí na tela estão aparecendo mais dois vídeos pra você continuar assistindo aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!